Música Porque você é a dona da minha vida O ar que eu preciso respirar Uma caixinha de surpresa Eu que nunca vi ninguém Só pra você na minha cabeça Quero tanto ser teu bem A tristeza vai embora Quando você vem Fica e demora Me faz tanto bem Um amor assim Quero solta-me Quero solta-me, meu bem Um amor assim Quero solta-me Quero solta-me, meu bem Um amor assim Quero solta-me Quero solta-me, meu bem Um amor assim Quero solta-me Quero solta-me, meu bem Música Atratiçou Você é o meu coração E com ele todo o meu amor É você a dor da minha vida Com a que eu preciso respirar Uma caixinha de super-sar Eu que nunca vi ninguém Só pra você da minha cabeça Quero tanto ser meu bem A tristeza vai embora Quando você vem Fica aí, me adora Me faz tanto bem Uma hora se quer e solta Quero e solta a mim, meu bem Uma hora se quer e solta Quero e solta a mim, meu bem Uma hora se quer e solta Quero e solta a mim, meu bem Uma hora se quer e solta a mim Quero e solta a mim, meu bem A tristeza vai embora Quando você vem Fica aí, me adora E faz tanto bem Você é o meu coração Quero e solta a mim, meu bem Um amor Quero e solta a mim, meu bem Uma hora se quer e solta a mim, meu bem Uma hora se quer e solta a mim, meu bem Uma hora se quer e solta a mim, meu bem Quero e solta a mim, meu bem E assim, eu falei